A gente trabalha, tem muitas relações com as ciências básicas, né? A ciência em si é fundamental, né? Porque a gente constitui o conhecimento a partir da ciência, né? Conhecimento é ciência, então é fundamental a produção da ciência e a gente faz muita relação com as ciências básicas. Porque para a constituição do nutricionista, a gente precisa ter uma base científica com a química, com a biologia. Então toda a nossa formação com as ciências humanas, com a sociologia, com a filosofia, toda essa formação básica nossa nos anos iniciais do curso, ela tem uma relação com as ciências básicas, com inúmeras disciplinas. Então a gente precisa muito do conhecimento constituído na educação básica, especialmente no ensino médio, para a formação do profissional, do nutricionista.